Estamos oficialmente lançando a contratação de 40 mil unidades populares do faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. O programa, como foi anunciado, vai atender famílias com renda até 2.350 mil. E haverá a possibilidade de subsídio que chegará até 45 mil reais. Para esta faixa 1,5 estão destinados recursos na ordem de 3,8 bilhões a serem aplicados com responsabilidade e seriedade.